Os informes iniciais, então a lista de presentes que está passando, vamos fazer o sorteio de alguns livros, são 11 livros, eles ainda não estão aqui presentes, mas eles vão vir daqui a pouco. Um deles é do professor Zimmermann, obrigada pela entrega dos livros, foi muito bom. Seguem a gente nas redes sociais do Capol, a gente faz postagens frequentemente. Ah, e de noite vai ter a 19, o Suplicy vai vir aqui e a gente vai... No auditório 1. É isso, obrigada. Muito obrigado, obrigado pela organização dessa semana de políticas públicas, pelo Capol, o bacharelado em políticas públicas, aqui na presença do professor Diego, coordenador. Bom, após a graduação de políticas públicas, na presença do professor Ivan, coordenador também, agradecer a presença de todas e todos vocês. E agora eu gostaria de apresentar as professoras convidadas, que vão falar sobre a política externa brasileira no governo Lula 3, ou seja, o governo acabou de começar, mas um prognóstico, né, do início até o fim do mandato. Então, primeiro, a gente tem a professora Maria Hermínia Tavares de Almeida, ela também é professora do PGPP, né, o Programa de Pós-Graduação em Políticas Públicas aqui da UFBC. Ela é pesquisadora sênior do SEBRAP, professora titular aposentada do Departamento de Ciência Política da USP e do Instituto de Jornalidades Internacionais, pesquisadora sênior do CNPq. No SEBRAP, coordena o Programa Internacional de Pós-Doutorado, com graduação em Ciências Sociais pela USP, doutorado em Ciência Política pela USP e pós-doutorado na Universo of California e Burma. Possui experiência nas áreas de políticas públicas e instituições políticas. Entre suas publicações, destaca o seu livro Crise Econômica e Direitos Centralizados, Latin American Responses to the Rise of Brazil nos Anos de Ovo, ensaios sobre a democracia no Brasil. Foi diretora do Instituto de Relações Internacionais da USP, pesquisadora visitante do Instituto de Latino American Studies da Universidade de Londres. É pinta-visitante professor da Stanford University, professora visitante do doutorado na América Latina do Instituto Ortega e Gasset, professora visitante do Departamento de Ciência Política da Université de Montreal, pesquisadora visitante do Instituto do Brasil, do King's College, e pesquisadora visitante do Wissenschaft, em Berlim. Foi presidente da Associação Brasileira de Ciência Política, BCP, e da Latin American Studies Association, LASA. Atualmente é membro do Latin American Program do Woodrow Wilson Center for Scholars, em Washington. Foi agraciada pela presidência da República com a Ordem Nacional do Médico Científico, na classe comendadora, e recebeu o prêmio de excelência acadêmica e excelência política, conferido pelo Pox. E mais importante do que tudo nisso, ela foi a orientadora minha, professora Cíntia, professor Ivan, e da professora Vanessa, que está aqui agora. Eu vou apresentar a professora Cristiane de Andrade Lucena Carneiro. Ela possui doutorado em Ciência Política pela New York University. É professora associada do Instituto de Relações Internacionais da USP. Tem pós-doutorado pela Universidade da Pensilvânia. É pesquisadora do Neste, do GAEN, na USP. Publicou sobre compliance, sobre desenho de regimes internacionais, sobre sanções econômicas, com ênfase para as consequências das sanções econômicas para a proteção dos direitos humanos, sobre remessas de direitos humanos. Atualmente, seus temas de pesquisa são crise da democracia liberal, desenho de regimes internacionais, direitos humanos, democracias emergentes e OAMC. Com compliance. Então, sem mais delongas, eu agradeço muito a vinda das duas professoras. E acho que mais ou menos entre 15 minutos e meia hora cada uma para falar, e depois a gente abre aqui para perguntas da plateia. É um tema muito interessante, que eu acho que todos nós estamos bem curiosos a respeito de que vai ser o governo, Lula III, a respeito da política externa brasileira. Então, por favor, professora Maria Hermínia. Bom, boa tarde a todas e todos. É um enorme prazer estar aqui. É muito bom estar num lugar onde eu tenho tantos amigos e de tanto tempo. e, enfim, estou muito feliz de estar aqui com vocês. Quer dizer, a gente não é treinada para prever, né? A gente é sempre treinada para interpretar o que passou. Então, o que eu vou falar para vocês aqui, né? Tem pouco que ver com a política externa do governo Lula, mas muito mais o que eu quero discutir com vocês, quais são os desafios e por que esses são os desafios. Por cinco meses, é muito pouco tempo para a gente fazer qualquer avaliação e qualquer prognóstico, né? Então, eu não vou tratar da política externa do governo Lula III, que só começa. Vou falar um pouco da anterior e vou falar bastante das condições e dos desafios que estão postos para o atual governo brasileiro. Mas eu queria começar conversando com vocês sobre algumas balizas, vamos dizer assim, analíticas para a gente pensar essa questão da política externa do atual governo. A primeira delas é que política externa sempre tem que ver com estratégias para lidar com outras nações, ter em vista certos objetivos do país. O Celso Laffer lembra a gente que política externa sempre implica no esforço de compatibilizar objetivos internos e condições externas. Então, existe uma implicação grande entre, vamos dizer assim, a política externa, as forças que se movem no interior do país e a sua projeção internacional. Por isso mesmo, o Robert Putnam, naquele artigo conhecido, famoso e já antigo, pensa a política externa como um rumo de dois milhos. Na verdade, está pensando a política comercial, mas a gente pode pensar a política externa desse jeito. Ou seja, como o nível internacional, onde o país está posto no mundo com certos recursos e certos objetivos, e o nível nacional, onde é necessário observar o jogo de interesses, o grau de consenso com relação às metas externas, e a imagem que o país consegue projetar a partir da sua situação interna. Como todos nós sabemos, a imagem internacional do Brasil deteriorou muito nos últimos quatro anos e não tinha que ver propriamente com a posição do Brasil no mundo, tinha que ver com a imagem, dadas as condições internas, a imagem que o país projetava. Quando a gente vai pensar a coisa da política externa num país como o Brasil, a gente tem que se perguntar qual é a margem de autonomia que o país tem para fazer certas coisas no mundo. Quais são as oportunidades e quais são as limitações. E isso tem que ver, eu diria, com a natureza do sistema internacional, ou seja, com o menor grau de centralização das decisões, com o maior ou menor grau de concentração de poder em certas nações, com a estrutura do espaço internacional, com o lugar que o país ocupa nessa hierarquia, o sistema internacional é um sistema hierárquico, hierarquizado, e com os recursos de poder que o país tem. E, em segundo lugar, eu diria, e todas essas, vamos dizer assim, essas observações vêm da chamada tradição realista em relação ao internacional. Os realistas mais duros e puros dizem, olha, o que o país pode fazer depende muito dos recursos que ele tem, da sua posição na estrutura da hierarquia internacional. Também é importante entender qual é o significado do país para os outros em termos políticos, em termos econômicos, em termos do compartilhamento de certos valores, quais são as percepções que o mundo tem sobre o país e os seus recursos. Então, tem uma dimensão, vamos dizer assim, de percepção, que é necessário entender o que é o Brasil, como é que a gente pode classificar o Brasil no contexto internacional, olhando para a teoria. Eu não sei se vocês lembram, mas o Joseph Knight tem essa ideia de que o sistema internacional, o jogo no plano internacional, se dá em diferentes tabuleiros. Ele diz, olha, tem o tabuleiro de cima, onde o jogo é bruto. Tem o tabuleiro de cima, onde jogam os países que têm poder militar. Não é o caso do Brasil. Depois ele diz, tem o tabuleiro intermediário, onde tem outros recursos de poder, são importantes além do poder militar, as suas dotações econômicas, mas a sua capacidade de soft power, de convencer os outros das suas preferências, a sua capacidade de fazer colisões. E depois ele diz, tem o terceiro tabuleiro, onde o poder está mais disperso, nos segundos, não são todos os atores que estão jogando nesse tabuleiro interrediário, e depois tem o tabuleiro, não é um plano mais baixo, ele tem uma grande dispersão de poder, onde estão os estados com poucos recursos de poder, onde estão organizações não governamentais, onde é um espaço menos estruturado. O Brasil claramente, o espaço que o Brasil tem no mundo, é claramente no segundo tabuleiro. Ou seja, o Brasil não tem, e apostou em algum momento por não ter, nunca tentou ter, está certo, poder militar significativo, nem no plano regional, muito mais no plano internacional. Ele joga muito com a ideia de que o seu poder é soft, ou seja, tem que ver com a sua capacidade de conhecimento, tem que ver com a sua capacidade de fazer alianças, de fazer colisões, para poder atuar e realizar os seus objetivos. Tem uma literatura nas relações internacionais que tenta teorizar essa ideia do que ele chama de potências médias, potências intermediárias. E o que essa literatura diz? São países que têm alguma incidência, na política internacional, que têm liderança ou importância regional, que são capazes de atuar em conflitos internacionais como intermediários ou como administradores, que jogam o jogo do multilateralismo, ou são muito multilateralistas, que buscam, de alguma forma, status internacional. E isso é uma literatura que discute, bom, como é que é a diplomacia dessas potências médias, qual é a sua capacidade de definir agendas, qual é a sua capacidade de incluir numa determinada agenda. Eu acho que a gente é um país intermediário e sempre quis ser isso. Tem uma frase maravilhosa do Baneiro do Branco, que inaugurou a nossa diplomacia, que eu sempre gosto de citar e eu vou ler. no final do século XIX. E se há muito a nossa intervenção no Prata, isso é terminado. O Brasil nada mais tem a fazer na vida interna das nações vizinhas. O seu interesse político está em outra parte. É para o ciclo maior que ele é atraído. Desinteressando-se das rivalidades estéreis dos países sul-americanos, entretendo com esses Estados uma cordial simpatia, o Brasil entrou resolutamente na esfera das grandes amizades internacionais. Aqui tem direito, pela aspiração de sua cultura, pelo prestígio de sua grandeza territorial e pela força da sua população. Ou seja, tem uma ideia muito clara de que o nosso espaço não é só o espaço regional, que nós queremos ter voz no mundo. De alguma maneira, esse tema de ter voz no mundo sempre esteve presente na política. No ano, em 50, 60 anos. Na política internacional brasileira, às vezes criando tensões. Porque querer ter voz no mundo nem sempre a nossa voz é tão potente, depende do lugar onde a gente está falando, da arena na qual a gente está atuando. E, portanto, é uma aspiração que está muito entranhada na representação que o Brasil tem de si mesmo, que é política externa, que os pensadores da política externa brasileira formularam. Se vocês... Eu não sei quem leu, quem não leu deve ler a história da diplomacia brasileira, do Rubens de Cúpera. Ele mostra como é essa uma percepção. É uma percepção que faz parte da representação que o país tem de si mesmo, e que tem uma incidência grande na política externa. Pois bem, eu acho que quando o Brasil se redemocratiza, no final dos anos 80, ele encontra um contexto internacional particular. E eu acho que é esse contexto internacional que mudou agora. Então, tem toda uma política, toda a política externa do período democrático, está construído num contexto que foi se alterando no período mais recente. Qual é esse contexto? É o fim da Guerra Fria, e, portanto, o desaparecimento da União Soviética como a segunda proteção mundial. Isso tem um período curto, tem uma década americana, onde a discussão era... só sobrou os Estados Unidos aqui, só está dando para os Estados Unidos. Uma década que eu diria vai de 89 a 88, quando começa a crise financeira lá, é um contexto de aceleração desse processo complexo que a gente chama de globalização, de intensificação do comércio internacional, de reorganização das formas de produzir dessas áreas produtivas. É um contexto grande de expansão dos regimes internacionais. Se vocês lembrarem, nos anos 2000, a ONU faz uma série de conferências, que é quase quase uma por ano, inclusive criando, trazendo temas novos para a discussão internacional, e, em alguns casos, tentando criar regimes novos, como foi o caso do regime ambiental. Ou seja, tem uma extensão dos regimes, tem uma expansão e um momento, vamos dizer assim, brilhante das organizações internacionais, na área do comércio, no caso da ONC, e no caso dos regimes internacionais, tanto o começo da construção do regime ambiental, como do regime de direitos humanos. A professora Tins aqui é especialista nesse tema dos direitos humanos, não vou entrar muito em detalhes. mas era um momento em que, se você queria ter voz no mundo, você tinha que encontrar a forma de dialogar com a potência, você tinha que decidir como é que você entrava, como é que você se inseria nesse processo de globalização, de expansão das cadeias de comércio, etc., como é que você se situava diante das organizações internacionais, como é que se atuava dentro das organizações internacionais, e como eu disse, potências médias tendem a construir coalizões ali dentro, para poder realizar os seus objetivos. É o momento que começa a aparecer uma percepção da crise climática, dos anos 90, e depois dos anos 2000, esse tema se acentuou. Há várias tentativas de pensar, de construir coletivamente instrumentos para lidar com ela, algumas que não dão certo, com o protocolo de que houve, e depois, muito mais tarde, o acordo de Paris. É o momento também em que surge a ideia dos BRICS, ou seja, a ideia de uma coalizão naquele momento de potências médias. A China não tinha acendido ainda, então os BRICS eram uma forma como isso foi pensado assim, e foi assumido assim pelo governo brasileiro, como uma forma de fazer um soft balancing com relação ao poder inequívoco dos Estados Unidos. E é um momento de reivocupressação, de expansão da democracia no mundo, que tem vários efeitos, um deles, sobre a própria política externa. É uma coisa política externa que não tem que prestar contas no plano nacional, que é definida na burocracia, naquele, em contato com aqueles interesses que têm acesso, vamos dizer assim, direto, à burocracia, no momento em que a política externa volta a ser um tema não mais relevante, mas volta a ser um tema que é discutido de forma mais ampla no interior do país. A redemocratização ocorre em várias partes do mundo, a gente sabe, começa no sul da Europa, passa pela América Latina e vai lá para o leste asiático, mas no caso da América do Sul, foi um método de... a expansão da democracia, a instalação de regimes democráticos na região permitiu o renascimento de ideias de integração, de ideias que iam mais além do diálogo nesse contexto que surge no Mercosul. Então tinha um contexto muito específico e eu diria que tanto a política dos dois mandatos do Fernando Henrique Cardoso com a política dos dois mandatos do Lula de alguma maneira tratavam de dar resposta a esses temas que estavam postos na arena internacional e dão respostas mais ou menos parecidas. A diferença de ênfases, a diferença de discurso, etc., mas elas não são se você vai espremer lá, não é? E elas são mais ou menos parecidas. Elas são mais ou menos parecidas. de um lado, de um lado, vocês vão dizer, bom, mas é que tem também determinações estruturais. O Brasil não muda de lugar porque muda de governo ou porque muda de regime. Ele continua sendo lá, está lá, tem uma quantidade definida de recursos que ele pode usar no jogo internacional, tem vizinhos dos quais ele não pode mudar de vizinhança, então, a região onde ele está, ele está, e o hemisfério onde ele está, ele está, está certo, mas, de toda maneira, além disso, eu acho que tem respostas parecidas mesmo. E eu queria chamar a atenção algumas características dos dois momentos. Os dois têm uma forte diplomacia presidencial. Isso nem sempre ocorre na história dos países, nem sempre ocorreu na história brasileira. Há momentos em que, na verdade, toda a diplomacia é feita por um corpo profissional, estável, bem qualificado, etc., que está assediado no Ministério de Relações Exteriores. Mas, tanto no caso do Fernando Henrique como no caso do Lula, além da diplomacia profissional, que é importante e que é fortalecida nos dois governos, há uma forte inclinação para a diplomacia presidencial, provavelmente pelos estilos dos presidentes, que eram diferentes dos outros, mas os dois tinham um certo gosto por questões internacionais. No caso da diplomacia profissional, propriamente dita, o Fernando Henrique claramente dá muita força para o Ministério das Relações Exteriores, o Lula também, mas no caso do Lula tem uma certa tensão. assessoria internacional do presidente que está dentro do palácio, que no caso do Lula estava na mão do professor Marca Aurélio, e o Ministério de Relações Exteriores. Mas, de toda maneira, a diplomacia profissional é fortalecida. Há uma aposta forte no multilateralismo, ou seja, em atuar nas organizações multilaterais, seja do sistema ONU, seja do sistema de Gilberto Woods. Os dois, de alguma maneira, trazem de volta a discussão do assento para o Brasil no Conselho de Segurança da ONU. O Fernando Henrique retira porque ele acha que ele não vai dar certo, mas, de toda maneira, esse tema reaparece, a ideia é que o mundo tem que reconhecer que o Brasil tem uma importância, que aquele arranjo do final da guerra já está um pouco defasado. Há uma aposta forte na organização mundial do comércio. No caso do governo Lula, há um multilateralismo estrito, não é? E uma certa negligência com relação a outra forma de relação entre os países através de acusos bilaterais que estão começando a crescer e a florescer, sobretudo, quando a organização mundial do comércio começou a ter dificuldades no seu processo decisório. No caso do Fernando Henrique, há uma ênfase muito grande nas vantagens da globalização e de como seria importante para o Brasil se inserir, vamos dizer assim, nessa corrente globalizada de pessoas, de mercadorias, de ativos financeiros. Tem uma visão positiva e otimista com relação à globalização na América do Néu, eles têm um discurso que falam que estão vivendo um novo renascimento. Essa é uma fase em que o mundo está vivendo um novo renascimento. E tinha que ver com a avaliação da globalização. O governo Lula mantém isso mas com mais com uma aposta mais forte menos na inserção do Brasil como parceiro das grandes potências e uma aposta mais forte nas relações sul-sul, no fortalecimento dos BRICS, etc., que naquele momento também já era. uma aliança onde a China era importante mas não era importante como é hoje. E no caso do governo Lula eu acho que é um resfriamento por relação aos Estados Unidos. No PT existe uma tradição anti-americana forte e muito profunda que vem da tradição da esquerda etc., que de alguma maneira a relação do Brasil com os Estados Unidos foi muito complexa elas se mantiveram muito complexas durante todo todo esse período não houve confronto mas houve uma certa aposta nos BRICS aposta no sul-sul era a ideia de parceria muito mais de soft balancing vamos dizer assim e nos dois governos Lula eu acho que houve uma ideia muito forte de que o Brasil era um jogador global que portanto ele podia participar atuar em conflitos e participar de discussões que muitas vezes não estavam vamos dizer assim não eram nem questões da sua região nem eram questões que estavam nos fóruns multilatorais vamos pensar na coisa da crise do Irã pelo lado de talvez de um excesso de ambição com relação ao papel que o Brasil podia jogar nesse contexto e do lado positivo na atuação muito importante que o Brasil teve para costurar os acusos de Paris no âmbito ambiental então eu acho que esses foram dois momentos muito os dois momentos importantes da política externa brasileira depois da redemocracia ação é claro que muita coisa ocorreu antes o Mercosul veio antes tanto no governo Sarney como no assim tem uma aposta regional nos dois casos forte o Mercosul veio antes mas basicamente eu acho que essas foram as respostas que que os governos governos de orientações diferentes na verdade deram o novo papel dos Estados Unidos em contexto da guerra fria a criação da globalização a expansão dos regimes e a fortalecimento das organizações internacionais a emergência do sul global e a democratização os dois jogaram mais ou menos da mesma forma a diplomacia presidencial não é que de alguma forma é a face mais visível porque a gente não está lá o dia inteiro sabendo o que que o embaixador nas Nações Unidas o embaixador no ANC o embaixador isso eu estou fazendo mas a gente sabe para onde viajou para onde viajaram os presidentes quem eles encontraram etc e isso dá uma uma cara forte é muito mais simbólico do que é real também mas é muito mais no plano da construção da da imagem mas isso foi perdendo força depois do no final do mandato do do presidente Dilma um pouco porque não era essa a intenção da 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 presidente Dilma um pouco porque o Brasil entra numa fase de crise interna muito grande portanto a política externa perdeu um pé perdeu um apoio que estava lá que a política interna dava mas um pouco também porque as coisas estavam mudando e estavam mudando em que sentido estavam mudando porque os Estados Unidos já não eram mais a única potência solitária nós estamos assistindo um processo imenso de ascensão da China e mais recentemente com a sua ascensão de tensões entre as duas potências com uma paralisia nas organizações internacionais não só na organização mundial do comércio com uma perda de fôlego da globalização que de alguma forma se inicia com a crise de 2008 mas está aí é gravado por vários em vários momentos inclusive recentemente pela pandemia com a ascensão da consciência de que o tema do clima é de emergência não é só o que você pode lidar com com novos desafios pandemias mudanças tecnológicas etc com as democracias assediadas pelo populismo lideranças em alguns casos bem sucedidas do ponto de vista eleitoral de populismo de esquerda mas sobretudo de direita e o caso regional com uma estabilidade de emergência política muito grande que dificultam vamos dizer assim os acordos dificultam as conversas etc então eu vou para o final já recebi o recado que o tempo está se esgotando e eu queria simplesmente elencar o que me parece são os desafios que esse novo governo está tudo que não é possível fazer é imaginar que é possível fazer a política externa anterior porque para fazer para manter os interesses do país você tem que adaptar a política a condições que são condições diferentes então eu acho que os desafios são primeiro como fazer o soft balancing diante do conflito China e Estados Unidos talvez esse seja o desafio mais complicado de resolver pois participar das organizações internacionais não é simplesmente uma questão de gosto mas como eu disse potências intermediárias países intermediários criam recursos de poder quando fazem colisão dentro dessas organizações mas como é que você faz isso quando está claro a perda de influência os impasses etc em várias organizações internacionais de um lado e como e de outro com uma mudança na natureza dos BRICS olha lá em BRICS hoje é uma bobagem não quer dizer hoje o BRICS é um rabo é uma cauda da China é diferente do que era possível pensar no período anterior a China já é mais importante mas hoje virou claramente quer dizer quando você fala BRICS você está falando numa cauda ali de país com relação de vão atrás ali de uma coisa como é que você lida com essa com essa questão não é como é que você constrói fóruns de diálogo não vou falar nem de integração um esforo de diálogo regional que fique acima das diferenças políticas que vão continuar uma das coisas que caracteriza está caracterizando a América do Sul sobretudo mas a América Latina é uma mudança de governos são eleições que mudam é uma alternância de forças políticas nos governos regionais que torna absolutamente impraticável você pensar que você vai fazer uma política regional baseada na convergência política para ter uma política regional que funcione você vai ter que ter uma política regional que seja capaz de construir instâncias de diálogo entre o cara do direito aqui talvez ganhe o Chile o outro da esquerda coisa desse tipo depois como definir no fundo eu termino aqui prioridades que sejam conforme as capacidades nacionais e aí eu acho que tem dois grandes temas que estão na ordem de sobre os quais a gente pode conversar aonde em que em que tema o país tem mais recursos e mais capacidade de como o Barão do Rio Branco queria falar ali com o mundo e não só com a região na questão do clima na questão ambiental ou na questão da guerra na Europa então eu acho que esses são temas que estão uma coisa é você ah vou lá mediar o Irã muita certa coisa do Irã num certo momento os Estados Unidos me diz obrigada tchau agora não precisa mais agora a conversa é entre adultos outra coisa é você pensar que você imaginar que um país como o Brasil possa ter uma incidência grande num conflito desta natureza eu encerro por aqui então eu gostaria de conversar com você sobre os desafios antes do que sobre os passos iniciais porque os passos iniciais são passos estão se dando num terreno que está se ajustando numa política que está se ajustando ou que deve se ajustar tem que se ajustar a condições muito diferentes daquela na qual se formaram as concepções vamos dizer assim da política externa no período anterior dos primeiros governos petistas é isso obrigada muito obrigado professora Maria Hermínia a gente vai discutir posteriormente isso primeiro vamos dar tempo para a professora Cristiane falar a sua posição obrigada obrigada professor Arthur obrigada a todas e todos parabéns já pela iniciativa e também queria agradecer a professora Ivan Fernandes pelo convite é um prazer estar aqui é a minha primeira vez na UFAVC então demorou muito espero que haja outras e é um prazer ainda maior de estar aqui na melhor companhia da professora Maria Hermínia a quem na verdade eu eu agradeço toda essa oportunidade de ter vindo para São Paulo porque outro dia eu lembrava depois que o Ivan fez o convite de como a gente sentou no chão de uma dessas conferências onde a gente vai apresentar o trabalho Ipsen Chicago Ipsen Chicago e aí sentamos ali no chão apresentadas por um colega amigo meu meu orientador de meu estado professor Marcos André Melo e começamos a pensar a ideia da minha vinda para a USP e eventualmente para o IRI e aquilo foi a sementinha de uma longa trajetória de aprendizado para mim aqui que também se desdobra aqui hoje porque eu estou aqui hoje aprendendo também com ela nessa reflexão que passa por política comparada por relações internacionais por política pública porque nós vemos política externa como uma política pública então essa enfim é uma visão muito ampla e portanto complexa mas eu acho que se apropriar de uma realidade é também ser fiel às vezes aos aspectos múltiplos multidisciplinares mas também enfim aspectos que às vezes escapam as ferramentas que as nossas disciplinas de origem têm a nos oferecer naquele momento então eu vou tentar enfim gatilhar um pouco com alguns pontos que foram trazidos pela professora Maria Hermínia mas o coração dos meus 15 minutos e eu agradeço se alguém sinalizar para mim obrigada eu gostaria de falar um pouco sobre uma agenda de pesquisa nova que o Ivan sabe eu abracei recentemente que é a ideia de complexidade institucional e vocês talvez perguntem bom como que isso se relaciona com a política externa o Brasil tem um protagonismo na América Latina o Brasil tem uma trajetória de regionalismo que enfim já foi de uma maneira resumida colocada aqui porque claro poderíamos ter uma mesa só sobre regionalismo e a ideia de complexidade aparece como um novo olhar sobre o papel do Brasil nas iniciativas de governança regional e claro o papel do presidente Luiz Nácio Lula da Silva nesse terceiro mandato porque durante os dois mandatos anteriores acho que existem fortes elementos de continuidade não apenas com relação ao presidente Fernando Henrique Cardoso mas também com relação ao presidente Dilma Rousseff então só abrindo um parêntese eu estou trabalhando num PT que vai olhar a presença do Brasil na organização mundial de comércio e eu argumento ali que a gente tem um fenômeno de continuidade que acho que tem início com a redembolização de maneira muito forte com o presidente Fernando Henrique Cardoso com toda essa ideia de uma política com um P maiúsculo aqui de um Estado comprometido com a inclusão social de forma fiscalmente responsável e tem um livro de meu orientador Marcos André Melo junto com três coautores que vai desenvolver esse argumento para dizer que o Brasil ali começa esse processo de transição crítica na direção de se tornar uma sociedade de acesso aberto para trabalhar muito diretamente com o quadro analítico de Douglas Noor e Vicente Cautoso se isso é verdade ou não escapa a minha capacidade analítica certamente o nosso propósito aqui hoje porém olharmos essa continuidade de três figuras presidenciais que sabemos sobreviveram desafios gigantes de governança não é verdade mas sobreviveram todos foram reeleitos e nos permite olhar mais ou menos esse momento que historicamente é muito longo para uma democracia recente como um laboratório para agora ver o Brasil vis-à-vis dos desafios da agenda internacional em particular os desafios da globalização mas poderíamos pensar outros desafios e mais recentemente claro o desafio de um novo contexto de segurança internacional então tínhamos o privilégio de vivermos num mundo pós-Guerra Fria que foi esse mundo onde os três presidentes a presidente Dilma e os dois outros presidentes operaram e agora eu gostaria de de trazer para a gente aquilo também que a Mariana já colocou que estamos em um contexto de transição não sabemos muito bem que cenário é esse e assim há cientistas políticos que têm talento para comentar enfim no curto prazo mas isso é comentário isso não é produzir ciência portanto ainda não temos produção científica para por exemplo respaldar aqueles comentaristas e não são poucos que dizem que estamos num novo mundo bipolar ou que estamos numa segunda guerra fria estamos em algo que é diferente acho que concordamos mas não sabemos muito bem ainda do que se trata mas isso é importante e é nesse contexto de transição de areia movediça de incerteza que a política externa deste terceiro governo Lula está sendo pensada desenvolvida e implementada porque diferentemente da academia os políticos não têm esse benefício eles não podem sentar e aguardar alguns dados a uma certa distância da realidade para refletir conversar com seus colegas e agir quem está ali precisa tomar decisões sem esquecer que o presidente Luiz Nácio Lula da Silva é eleito com uma margem muito pequena aquilo foi uma surpresa para muitos de nós foi uma surpresa para mim e isso tem consequências nós sabemos disso isso tem consequências para a crítica doméstica e portanto para os riscos que a política também externa assume porque quatro anos passam muito rápido então neste contexto voltando agora a questão da política externa e da política internacional que é onde eu tenho algo talvez a dizer neste contexto de areia movediça de transição a ciência política nos diz duas coisas primeiro aumentam os custos de transação ou seja é mais difícil operar prever portanto tudo isso se torna politicamente economicamente mais custoso existe mais receio existem zilhões de opções na mesa que no momento de nível maior de incerteza não estariam na mesa existe um grau maior de desconfiança de hesitação etc isso tem consequências também para o protagonismo dos presidentes das figuras que estão na liderança presidentes do meio do ministro etc porque aqui agora diante de um quadro de incerteza institucional as instituições perdem a sua credibilidade elas perdem o seu papel de garantidoras desse cenário e aonde que a gente recai a gente recai no que temos na figura dos indivíduos então a política presidencial se já vinha no caso do Brasil já tinha uma centralidade eu acho que ela ela ganha mais centralidade bom se aumentam os custos de transação por um lado eu argumentaria que aumenta o poder relativo de países como o Brasil por outro lado países que não podem ser ignorados no jogo internacional então acho que a política externa do governo Lula talvez pudesse fazer melhor uso desse poder relativo esses primeiros cinco meses foram desafiadores para quem acredita no multilateralismo para quem acredita nos princípios daquilo que alguns chamam a ordem liberal internacional e um desses princípios é a ideia da soberania estatal e a ideia da integridade territorial dos estados de onde advenha essa noção de soberania estatal de que elas estão indicadas então existe uma projeção do uso da força vale sempre lembrar na carta das nações unidas no capítulo 7 e a invasão da Ucrânia pela Rússia é uma violação deste princípio porém de uma maneira geral retomando aqui a ideia de conceitos acho que o Brasil cresce no seu poder relativo diante desse quadro de incerteza e abre-se também apesar de todo foco na Europa neste momento abre-se uma oportunidade para retomar a agenda regional afinal de contas estamos inseridos na América Latina na América do Sul e tradicionalmente fomos propulsores impulsionadores de vários esforços de integração ou de governança regional eu prefiro o termo governança regional porque a gente de certa forma tem essa ideia de que o projeto de integração europeu poderia deveria já deveria ter sido implementado na América Latina e eu me pergunto se de fato é disso que se trata ou se o nosso modelo seria um modelo diferente seria um modelo onde talvez tivéssemos o Mercosul e tivéssemos várias outras instâncias de governança regional menos institucionalizadas mais politizadas não é nada de errado com instituições politizadas acho que os institutos políticos talvez tenham menos receio desse termo do que o senso comum as pessoas que transitam no senso comum na verdade tudo é político o direito é político a economia política então esse lugar da economia política que é onde eu me situo em termos de ferramenta analítica acho que me deixa um pouco mais confortável em pensar a governança regional como arena que tem características jurídicas que tem características econômicas mas que fundamentalmente tem características políticas também e aqui eu queria compartilhar com vocês dois esforços que eu encontrei na literatura que produzem dois bancos de dados fenomenais em ambos os casos foram pesquisadores alemães um deles é um banco de dados que se chama vejam só The Death of International Governmental Organizations nesse banco de dados eles são interessados em documentar todas as organizações internacionais que entram na definição delas mas documentar a longevidade dessas organizações quando elas deixaram de funcionar a partir de vários critérios então é o Daigo Data Caps e por que esse banco de dados é útil? porque eles recuperam para a gente e de uma maneira muito simples ali em uma planilha de Excel também as organizações latino-americanas quando elas foram criadas e assim para a nossa surpresa muito poucas delas deixaram de existir o Cairão e o Rio tem uma resiliência no âmbito da institucionalidade da nossa governança regional por outro lado isso traz um outro conjunto de questionamentos porque os pesquisadores de regionalismo tradicionalmente se preocupam com isso eles dizem bom, temos todo esse número de organizações há uma sobreposição não apenas de mandatos mas também uma sobreposição na arena de filiação ou seja o Brasil é membro deste conjunto aqui portanto o Brasil precisa ter representação em cada um desses elementos do conjunto isso demanda recursos capacidade etc então o que eu vejo nos pesquisadores de regionalismo é um ceticismo com relação a isso que na literatura a gente chama de complexidade institucional esse é um primeiro ponto antes de aprofundar um pouco ou talvez apresentar para vocês a minha visão sobre complexidade institucional eu queria trazer um segundo esforço o segundo banco de dados que este é é o ROCO data set R-O-C-O Regional Organizations Competencies data set esse aqui é mais fantástico ainda porque ele trata das competências de cada uma dessas organizações regionais é um banco de dados universal então ele vai falar das organizações do sudeste asiático da Europa certamente e cheio que tem na nossa América Latina e mais uma vez quando a gente filtra e faz um retrato com base nesses dados do ROCO das nossas organizações regionais a gente confirma a intuição existe uma grande medida de sobreposição não apenas na esfera de filiação que a gente já sabia mas também na esfera de competências de áreas específicas de cada uma dessas organizações regionais então mais uma vez o que esse banco confirma pra gente temos uma grande medida um traço forte de complexidade institucional também a partir dessa medida do ROCO do banco de dados do ROCO então inevitavelmente acho que uma pergunta que precisa ser endereçada pelos pesquisadores de política externa de relações internacionais de política comparada é qual é o resultado dessa complexidade ela é positiva se ela é positiva podemos continuar a conviver com ela podemos abraçá-la sem culpa e se de fato ela é perversa negativa então vamos retomar um outro desenho institucional talvez mais hierárquico talvez mais enxuto mais passim mandoso e aí o que eu encontro na literatura que tem se debruçado sobre essa questão da complexidade institucional aqui eu queria destacar o trabalho de uma pessoa que está na London School of Economics ele se chama Benjamin Fould F-A-U-V de dado E e ele é uma das pessoas que está muito fortemente fazendo um argumento brilhante de notas construtivistas para quem é de relações internacionais aqui sobre o mérito da complexidade e de como a complexidade produz arenas de socialização na verdade na produção acadêmica agora do Benjamin Fould ele vai falar dos mecanismos que essa sobreposição de instituições o mecanismo através do qual a sobreposição de instituições produz consenso enfim negocia as diferenças entre países e na verdade os aproxima de uma agenda que talvez seja minimalista mas que na opinião dele tem potencial de evoluir ser ampliada enquanto agenda para uma agenda enfim mais ambiciosa então ele inclusive tem um artigo recente sobre a crise da organização mundial de comércio então quando falamos de arena movediça ou de areia movediça a organização mundial de comércio é um dos três pilares né de Bretton Woods e está aqui enfim fortemente impactada na sua menina dos olhos né que é o mecanismo de solução de controvérsias pelos desdobramentos aí basicamente da frustração norte-americana né com o caminho que o órgão de solução de controvérsias estava tomando na sua jurisprudência e aqui vale dizer que essa postura norte-americana antecede a eleição do Donald Trump né já na administração Barack Obama existia uma resistência por parte dos Estados Unidos vis-à-vis a o que estava acontecendo no âmbito da organização mundial de comércio em particular na esfera de solução de controvérsias então claro que a maior parte de nós não gostaria de ver o Donald Trump reeleito talvez preferisse que ele nunca tivesse sido eleito mas é preciso também assumir né e reconhecer as posturas tomadas por outros líderes aí do partido democrático então voltando à questão da complexidade né eu queria compartilhar com vocês essa visão mais otimista com relação à complexidade de que essa multitude de esferas decisórias na América Latina na América do Sul talvez ela cumpra um papel de nos aproximar de pensar o que será a estratégia da nossa região no novo contexto internacional que está né está se definindo enquanto enquanto conversamos por outro lado esta esta forma complexa ela ela abre espaço para a diplomacia presidencial né que é algo que a professora Maria Hermínia menciona como uma característica da política externa brasileira mas também acho muito importante isso como esse lugar onde nós caímos quando estamos diante de processos de polarização política né com consequências eleitorais muito concretas né então fala-se de uma segunda onda rosa né e fala-se de um novo palco para essa diplomacia presidencial há dez dias estava aqui o professor Thomas Leidler que é da Universidade Ibero-Americana no México e ele trazia o termo interpresidencialismo ele fez uma exposição sobre esse protagonismo presidencial mas que na opinião dele vai além de uma diplomacia presidencial exatamente porque ele esse fenômeno né do interpresidencialismo ele constrói arenas não é a exemplo da UNASUR a exemplo da CELAC e por que não do PROSUR né então do ponto de vista analítico o que é mais importante para o pesquisador e para aquele que está preocupado com o futuro da política regional da governança regional é que haja arenas viáveis né e arenas que que entreguem ou seja onde a conversa possa acontecer e a coordenação também e se é a UNASUR bom por que não né é do menos a UNASUR se é o PROSUR se é a CELAC entende mas claramente neste momento não é o MERCOSUR na verdade e tudo bem talvez o MERCOSUR tenha um outro papel num outro momento né o MERCOSUR criou expertise o MERCOSUR criou expectativas isso é muito importante criou expectativas não apenas na arena da política internacional mas nas arenas domésticas né então é assim que a gente vai transformando também a agenda da governança regional é a partir da política doméstica das demandas que vem da sociedade da sociedade civil organizada outro ponto muito importante que aparece aqui na fala da professora Maria Hermínia Tavares é a ideia e os desafios de fazer política externa num ambiente democrático né então isso isso não é um trade-off né a gente não vai querer menos desafios e comprometer a democracia não a democracia é um valor absoluto e se temos mais desafios para formular construir implementar a política externa bom trataremos de enfrentar esses desafios né então eu queria deixá-los assim com com esse pouquinho de informação né sobre os dados que estão aí disponíveis afinal de contas somos todos pesquisadores aqui nessa sala hoje mas queria deixá-los também com talvez uma ponta de otimismo né uma pitada de otimismo com relação ao contexto complexo da nossa governança regional né acho que isso pode ser a porta para enfim um processo de formulação de política e de integração na esfera por que não econômica mas também jurídica né e política de médio prazo né e no modelo diferente da União Europeia talvez sem supranacionalidade né o que queremos é uma governança regional que aumente a condição de bem-estar nos países da América Latina da América do Sul se ela é supranacional ou não estamos né abertos a alternativas muito obrigada desde já estamos aqui também para continuar a conversa muito obrigado eu acho que tivemos muitas e muitas inserções aqui sobre a política brasileira e eu tinha várias perguntas para fazer eu vou fazer um pouquinho de perguntas e já vou passar para a plateia porque eu acho que deve ter muita gente aqui bem-entregada pessoal a gente vai fazer um sorteio de livros primeiro aí a gente pode passar para a nossa dada de pergunta então eu vou falar para vocês os livros que a gente tem hoje então economia solidária da cultura e cidadania cultural objetivos do desenvolvimento sustentável desafios para planejamento e a governança ambiental na macro justiça e competição eleitoral e as continuas desigualdades regionais no Brasil então os vencedores são para vocês saberem eu fiz pelo sorteador depois se quiserem eu leio os números em voz alta mas eu já escrevi o nome dos participantes talvez um pouco errado mas eu espero que eu fale os nomes certos Andréa de França ainda está aqui parabéns pode ser no final os livros dentre os que eu ouvi Clarice Nadal Cláudia Souza Gustavo Souza Lucas Garbulho Laura Burriese José Floppa ou José Fisbol alguma coisa é José Maria acho que é você mesmo é que eu não vou seguir o último nome eu fiz Paula Lima Elizabeth Silva Raquel Santiago Luiz Fernando tá certo obrigada gente no final vocês retiram a gente vai tirar mais três números então se quiserem ficar no final obrigada obrigada a gente vai continuar com o vídeo muito obrigado eu queria fazer a primeira pergunta para as professoras agora que a gente está com uma coalizão governamental muito heterogênea né também a nível ideológico enfim porque você precisa ter uma coalizão para poder formar o governo senão não adianta só ter o o presidente sem o parlamento que está com sua maioria votando será que isso ou em que medida essa heterogeneidade da coalizão governamental impacta na política externa brasileira né ou se não impacta enfim qual que seria uma saída daqui uma outra questão é sobre vocês falaram muito sobre a questão da uma certa continuidade dos dois governos Fernando Henrique com os dois governos Lula né e eles de fato pelo menos a meu ver também são muito próximos né a nível de políticas públicas inclusive eu havia feito um artigo sobre a questão agrária em ambos os governos e é muito parecido é muito semelhante né só que de outro lado é principalmente o Lula e os governos Lula criticavam bastante os governos antecessores do FVAC mas eles são tão parecidos ou eram tão parecidos e eu eu fico até pensando pô e e essa diferença então do governo Lula com o governo antecessor agora né que é realmente um abismo é porque que havia uma rivalidade tão grande em vez de unir forças enfim um apoio maior e etc né e por fim eu coloco algumas questões relacionadas também a a conflitos que nós temos aqui na América Latina em relação a Venezuela né o tratamento dado pelo governo anterior e o tratamento dado por esse governo em relação a Venezuela em relação a Nicarágua com Ortega também as declarações em relação ao conflito Ucrânia-Rússia ultimamente né por que que chegamos né nesse essas questões muito conflituosas quando poderia ser mais tranquila e poderia facilitar um pouco a questão dos direitos humanos eu sei que eu estou me estendendo bastante então eu acho que eu vou parar por aqui e a gente faz uma rodada de questões e daí a gente vê aqui as respostas professor Ivan eu queria perguntar a atenção a posição do Brasil na atenção entre o Brasil e China primeiro agradecer a palestra aí é um momento de aprendizado aqui pra todos muito obrigado muito obrigado pelo assistido do convite muito obrigado por compartilhar os seus conhecimentos aqui com a gente na FDC espero a Maria Hermínia já veio algumas vezes aqui e espero que de fato seja a primeira de várias vezes que você possa nos visitar aqui sobre a questão no Brasil na tensão entre a China e os Estados Unidos quanto que a gente pode olhar pro passado pra tentar entender o que tá acontecendo agora das diversas outras tensões e competidores que se apresentaram nos Estados Unidos porque eu acho que tem quatro momentos diferentes nos Estados Unidos com Inglaterra com o subsistir Inglaterra Estados Unidos com a União nazista Estados Unidos com a União soviética e agora Estados Unidos com a China com a Inglaterra Estados Unidos não quis muito a Inglaterra não quis competir nos Estados Unidos e cedeu a América para os americanos a União soviética também não tinha tantos recursos econômicos a Alemanha nazista por outro lado ela apresentou como alternativa econômica pra América Latina ainda que também fosse uma alternativa de segurança na Europa ameaçava os Estados Unidos na agenda militar e ameaçou os Estados Unidos na agenda econômica na América Latina tanto que o governo de Turbar é marcado pela equidistância para o climático do desenvolvimento industrial brasileiro na década de 30 é muito incentivado pelo uso estratégico da atenção pelo Getúlio Vargas para obter recursos para a construção do parque industrial brasileiro início da construção do parque industrial brasileiro o quanto que é possível na atual conjuntura reensaiar uma estratégia como essa usando a China e os Estados Unidos como um mecanismo de obtenção de recursos econômicos mas ao mesmo tempo ficar distante de um potencial conflito militar que surja entre esses dois países ainda que o conflito militar de China e Estados Unidos é mais distante do que o conflito militar entre Estados Unidos e Alemanha no Brasil pela mesma história a gente viu que eles entraram em guerra a China e a gente não viu ainda os Estados Unidos entrando em guerra contra a China eu gostaria de fazer uma fala no seu nome eu sou Abraão eu gostaria de fazer uma pergunta para a mesa também no sentido da relação Brasil-China mas eu gostaria de saber se uma resposta possível a esse entraquecimento da relação multilateral no BRICS pode ser o fortalecimento das relações bilaterais como foi nesse princípio uma viagem bem produtiva em questões de relações diplomáticas para a China então eu gostaria de saber se as relações bilaterais podem ser essa resposta ao enfrequecimento do BRICS então nome boa quatro boa então a gente está com essa corrida maluca aí do Brasil dos Estados Unidos com a China e tal então assim a gente sabe que os Estados Unidos não estão perdendo a hegemonia então assim a minha dúvida é o dólar vai perder a sua hegemonia em algum momento em que medida o Brasil pode dialogar com isso porque inclusive tem uma ala do desenvolvimento do Estado do governo inclusive liderada pelo Galito que defende uma moeda tipo um bâmpor pelo que ele desenvolveu em que medida isso pode acontecer e como como o Brasil pode se aproveitar dessa medida para participar inclusive com a China porque é uma das moedas que estão em páreo para substituir o dólar boa tarde Obrigado obrigado professora a minha pergunta é especificamente para a professora Lucena a senhora falou sobre a questão dos acordos regionais eu gostaria de saber qual o resultado que se espera ou quais são os resultados que se esperam dos acordos regionais é a integração econômica é a integração social é apenas formação e construção de consensos políticos para que se evitem consultos interestatais porque me parece que muito da avaliação do desempenho desses acordos regionais passa por saber o que se espera desses acordos regionais é isso eu queria Kevin eu queria ter um funcionamento de vocês ver o que vocês entendem nesse atual cenário porque a gente tem uma polarização muito grande e aí palavras às vezes consertadas levam aos dobramentos que acabam também a comunicação tendo uma força também muito forte e isso também tendo uma consequência na popularidade do governo e tendo impacto naturalmente numa projeção de reeleição o quanto vocês enxergam que esse cenário que ao mesmo tempo tem posicionamentos caminha para esse lado China Estados Unidos ao mesmo tempo quanto criar relações ter um posicionamento mais ativo ou passivo qual é a interpretação que vocês teriam desse governo nesses quatro anos com todo esse chadez geopolítico e de complexidade acho que a gente pode voltar para a mesa agora e depois fazer uma nova rodada caso tenha outras questões porque muitas questões já foram colocadas aqui por favor vocês têm alguma ordem de preferência eu posso começar não vou endereçar todas as perguntas talvez talvez comece com o meu Luiz Fernando Luiz Fernando bom acho que uma pergunta muito importante porque para a gente falar de instituições e avaliar o papel a finalidade a eficiência a eficácia a gente tem que ter uma métrica e essa métrica via de regra ela remete a própria instituição então quais são os objetivos dessa instituição quando ela foi criada a literatura que está trabalhando com complexidade ela está olhando a métrica das instituições propriamente ditas e ela está buscando identificar mecanismos que conversem com essa complexidade ou seja a complexidade ela é observável a gente faz esse diagnóstico ele está nos bancos de dados mas também não precisa do banco de dados a olho nu a gente consegue identificá-la algumas dessas instituições elas têm objetivos claros outras têm objetivos menos claros então a gente opera numa zona cinzenta mas a despeito de não ter tanta clareza com relação aos objetivos das instituições propriamente ditas essa literatura está falando do papel das instituições enquanto mecanismos de socialização e de certa forma do esforço ou de um desenho que traz mais espaços para acomodar esse momento de polarização turística que a gente sabe se acirra aí com a eleição do Donald Trump e com o Brexit mas que em muitos aspectos precede esses dois fenômenos que tem grandes desdobramentos para a política internacional e para o multilateralismo porque aí claramente a gente tem indicadores concretos de que o multilateralismo está em crise mas eu queria lembrar a vocês que eu tinha tomado nota aqui de um livro em 2013 publicado e o título do livro é Gridlock que é um livro do David Hell de mais dois coautores onde eles falam que o sistema internacional esse sistema que é fruto da ordem liberal internacional após a segunda guerra mundial ele está em crise e não é qualquer crise é essa crise que eles caracterizam como um gridlock e a gente poderia falar um pouco mais sobre isso mas a complexidade e a sobreposição geram marinas que neste momento talvez seja um caminho para acomodar a polarização política é isso que eu tenho a dizer eu estendi um pouco aqui mas o problema da métrica é um problema muito importante eu queria talvez só endereçar um dos pontos que o Arthur levantou que eu acho muito muito importante que é a ideia de que temos uma coalizão governamental heterogênea não apenas isso num contexto pós eleição que conhecemos uma matriz de vitória muito pequena isso enfraquece a postura do governo no cenário internacional então se por um lado esse contexto de areia movediça aumenta o poder relativo de um país como o Brasil por outro lado essa circunstância de política doméstica eu acho que é muito comprometedora da margem de manobra da política externa no cenário internacional e a gente está vendo isso atualmente hoje no embate com a União Europeia sobre o acordo do Mercosul e União Europeia eu acho que esse embate não aconteceria pelo menos da forma como ele está acontecendo se o governo tivesse uma voz mais unida ou tivesse uma voz apenas visível à questão da mudança climática e nós sabemos não por informação privilegiada porque está na manchete dos jornais de que essa voz não é uníssona e isso acho que traz consequências ao longo do que como a professora Mariana Tavares também já mencionou o jogo da política externa ele é ele acontece em dois tabuleiros tem o tabuleiro internacional que o Robert Putnam chama de nível um inclusive e tem o tabuleiro doméstico então todas as vezes que você tem competição de interesses no âmbito do nível dois você está por definição restringindo a margem de manobra e a credibilidade do jogador no nível um que é o presidente aquele que é carregado da formulação da política externa então era isso que eu queria comentar nesse ponto específico talvez depois eu volte então eu vou juntar algumas questões e responder outras mais diretamente eu vou juntar a questão da colisão com a pergunta sobre a força do discurso e com a pergunta sobre os conflitos em Venezuela encarada etc vamos lá vamos ver se eu consigo sim a colisão é heterogênea não é a primeira vez né os governos do PT todos tiveram uma colisão muito heterogênea veja o trabalho do caso heterogênea no sentido que incluía forças para além da centro-esquerda coisa diferente da heterogênea da colisão do Fernando Henrique mas MDB e o Rião Brasil são bem diferentes não tudo bem então eu acho que existe esse fato sim mas eu acho que talvez o fato mais importante seja você ter uma posição mais forte mais vocal e mais ela tem muitos ela tem muitos discursos mas o discurso da política externa é um deles coisa que não era no passado não é verdade é dizer nesse período da Dilma em diante Venezuela Cuba Nicaragua viveram instrumentos de política interna quer dizer eu queria atacar o governo do PT eles estão levando o Brasil para virar uma Nicaragua virar uma Venezuela estão dando dinheiro para Cuba quer dizer virou um argumento de política interna que não era no passado então eu acho que o mais complicado é que é que é essa vamos dizer assim essa internalização no confronto com o governo petista de temas que são um tema que afinal você olhava o governo Dilma você tinha impressão que a Venezuela era o seu mais importante essa política essa não era nunca foram não a Venezuela um pouco mais porque a gente tinha desacordo de petróleo depois ultimamente para ter uma fronteira não é central elas viraram tema central por razões políticas por razões na construção do discurso da posição isso eu acho mais complicado eu acho mais complicado do que o fato da coalizão ser heterogênea eu acho que a coalizão heterogênea é mais difícil você fazer certas coisas mas eu acho que o mais complicado é você ter internalizado um discurso sobre sobre a política petista com relação a Venezuela Cuba e caramba nós sempre o Fernando Henrique se dava super bem com o Chávez gente tem histórias sobre ele e o Chávez nunca ninguém achou que o Fernando Henrique ia levar era chavista ou ia ou ia levar o Brasil a uma situação parecida com a Venezuela não tem nenhum caminho quer dizer uma coisa que virou um discurso político qual é o impacto eleitoral disso eu não sei toda a literatura sempre diz que temas econômicos são mais importantes do que outro tipo de tema mas a gente também viu nos últimos anos outros temas se tornarem importantes na oposição no governo e no conflito político interno então acho que Venezuela Nicaragua etc podem continuar sendo mas por essa razão muito menos do que o mesmo econômico com a política externa por exemplo o BNDES em relação a trabalhos fora etc pois é mas isso ocorre porque a oposição construiu esse discurso dessa maneira virou um tema para a oposição importante portanto aí eu acho que tem impõe limitações impõe áreas de conflito e constrói vamos dizer assim uma imagem da política externa que é menos consensual do que foi no passado nunca ninguém no passado contestou a ideia de que o Brasil dizia com relação a curva que tem que respeitar a autodeterminação dos povos isso fazia parte do discurso tradicional da política externa brasileira inclusive com relação a curva e hoje não é mais então eu acho que tem sim uma importância agora eu acho que isso tem menos que ver com a heterogeneidade da coalizão muito mais com a agenda na política da oposição da maneira como a política externa entrou entrou nisso o Ivan fez uma pergunta muito interessante não sei se eu tenho certeza do que eu vou dizer mas vamos lá o conflito entre a terra nos Estados Unidos nós ficamos com os Estados Unidos toda a diplomacia do Luiz Branco do 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 Nabuco né então ele dizia nós somos americanos nós somos ingleses né e na república vamos dizer assim esse discurso foi muito importante para constituir a política externa a ideia de que nós somos americanos e que naquele momento a gente pode inclusive ter um papel que é um papel de intermediário entre o norte e o sul coisa que esteve presente em vários momentos do discurso brasileiro a Alemanha durante a guerra que ser mais interessante né porque o Brasil tentou jogar na 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 neutralidade e tentou jogar com as duas coisas inclusive não só do ponto de vista da formulação econômico né no ponto de vista do comércio daí fez água porque porque a Alemanha queria negociar com o marco de compensação e daí chegou um momento que não dava agora aí quer dizer você não está na Europa fez diferença né aí tem uma o lugar onde você está no mundo eu acho que tem tem um limite para o que você pode pode fazer no contexto de uma guerra quando você parte da da América o Brasil usou isso para fazer volta redonda usou para várias coisas mas no final mandou tropas lá no lado certo em relação ao período da Guerra Fria ali era outra coisa era um discurso de terceiro mundo de não alinhados etc que o Brasil jogou em muitos momentos ao mesmo tempo de jogar algum outro jogo que é do pan-americanismo do do Juscelino da 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 coisa de que aqui tem alguma coisa que comum não é agora a diferença de agora a Alemanha não estava aqui de forma importante economicamente nos anos 30 e o refúgio a ideia de reforçar o comércio com a Alemanha etc não deu certo exatamente por causa do mapa de compensação a Rússia a União Soviética não estava aqui economicamente de forma importante a sua ligação era muito mais com os fascistas comunistas com tudo isso a China estava então eu acho que a gente está vivendo tá bom você vai dizer Inglaterra estava também mas isso é muito tempo mas a gente está vivendo olhando para o século XX em diante pela primeira vez quer dizer as potências em conflito tem uma raiz um enraizamento econômico na América do Sul e no Brasil muito forte quer dizer a Rússia nunca foi parceiro comercial importante do Brasil a China também parceiro comercial importante do Brasil então a situação é bem diferente né eu acho que é mais difícil escorregar né para um lado para o outro é mais difícil equilibrar mas talvez eu acho que a tentativa vai sim fazer o mesmo jogo fazer o jogo de o que eu consigo de cada lado acho eu não tenho né o lógico dada a tradição da política externa brasileira é tentar fazer mas você vê que se escorrega fácil né então você quer quer vamos dizer se distanciar dos americanos você se aproxima muito da China cria uma confusão aqui complicada cria criação interna né enfim não fosse que dizem bom mas aquilo ali é tudo um monte de ditaduras brasileiras então em que time né o Brasil está entrando mas eu acho que a tentativa vai ser essa num contexto mais 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 difícil o Abrão fez uma pergunta sobre Brasil China relações bilaterais deixa eu esclarecer eu acho que o Brickson está em crise eu acho que ele mudou de natureza eu acho que ele é um braço da China eu acho e o Brasil entrando nisso ele tem que entender que ele está entrando numa articulação que é um braço da China vai bem obrigado tem o Banco tem a Dilma tem um problema com a Índia complicado ali como vocês veem os Estados Unidos estão querendo puxar a Índia para fora essa coisa mas então eu acho que o jogo mudou obviamente as relações bilaterais sempre foram importantes deixa um pouco do lado como fala sempre foram importantes para os Estados Unidos etc eu não acho que seja porque o Bricks está exoseado eu acho que o Bricks mudou de natureza eu não sei responder a sua pergunta parece óbvio que hoje não dá para sair do dólar o que vai acontecer daqui a 15 anos etc eu não tenho a menor ideia eu acho que hoje falar nisso parece uma coisa meio estranha meio precipitada agora o que vai acontecer depois quando você lê a literatura sobre essa coisa de ascensão e decadência das nações etc parece né parece inclusive tudo que está acontecendo parece mas não sabe tem que olhar um pouco o que eu acho que é precipitado falar em decadência hegemônica eu acho que parece quando você lê a literatura como é que chamou vocês são em que era da violência potente não o outro o que é mais relações internacionais não é o que de um outro a de um do Alisson não é uma eu já lembro já já cai já cai parece mas eu acho que é muito muito precipitado e nessa nesse contexto não há como pensar esse discurso do dólar como uma espécie de provocação né por que fazer isso eu não não sei acho que é isso obrigado eu quero fazer se tem mais algumas perguntas mas eu queria perguntar mais uma questão que é importante a questão da política ambiental é que a gente falou muito pouco aqui nessa mesa e ela está tomando uma dimensão muito grande a questão da Amazônia desmatamento aquecimento global eu acho que isso a gente não pode deixar de lado porque isso passou a ser algo mais central e eu me lembro que nos primeiros governos Lula falava-se muito como o Brasil vai ajudar a África a produzir etanol e logo depois descobriram o pré-sal esqueceram completamente esse discurso que tem a ver com mais interesses econômicos e deixaram a questão do etanol de lado e foram para o pré-sal para fazer uma potência do petróleo enfim e isso de um lado é um problema também inclusive agora nesse governo há pouco tempo atrás porto governo o símbolo dessa política que é a marina que faz parte desse governo teve a questão da tentativa de explorar petróleo também na região amazônica e o Ibama falou olha não dá não está dando e aí houve um problema muito sério um conflito de lado não sei se vai precisar dessa permissão do Ibama como é que vai fazer quer dizer se torna uma questão muito mais de interesses econômicos do que realmente uma política ambiental e a Europa principalmente a Europa está olhando com olhos muito atentos o Brasil em relação a isso eu queria saber nesse governo agora mudou alguma coisa como é que vai ficar essa questão ambiental que é tão importante para o mundo olhando o Brasil que o Brasil é um dos centrais na questão mas agora eu vou abrir aqui se tiver outras questões Oxua o que você pode se pegar nesse terceiro governo Lula com relação à política externa brasileira em relação a Oriente Média normalmente em relação a Israel principalmente por conta da proximidade de Israel com os Estados Unidos lembrando-se que a gente tem um pragmatismo político extremamente fundamental principalmente em final de mandato em que você tem um peso que não tinha antigamente uma bancaria evangélica enorme que garantia inclusive a eleição do Bolsonaro que é determinante numa eleição e que tem uma proximidade muito grande com o Estado judeu e que tem uma ressalva muito grande com as situações que Israel mantém com os países limítrofes que tem problemas de guerra eu sou o Elton eu gostaria de entender um pouco melhor sobre essa questão da agenda regional como é que o Brasil conseguiria fazer os termos do Celso do Ricardo do Celso como fazer uma política ativa e altiva com uma integração regional eu pergunto isso na questão da própria infraestrutura que há muito tempo vem se falando que gostariam de cruzar o Porto de Santos com o Porto do Chile e se é possível fazer essa integração promover essa integração até mesmo em consideração as questões ambientais Eu queria primeiro cumprimentar a professora Maria Hermínia a professora Cristiane a minha pergunta ela está relacionada ao início da fala da professora Maria Hermínia quando você comenta que as nossas capacidades internacionais elas estão muito restritas em relação aos equipamentos que a gente detém o governo Fernando Henrique Lula e Dilma tiveram uma política externa muito sóbria e pragmática agora o governo Bolsonaro teve uma política externa muito singular muito diferente escolheu a dedo alguém do Itamaraty muito diferente do que eu acho pelo tradicional e tentou fazer algo que eu acredito que o Brasil nunca tinha feito tentado fazer antes algumas atrapalhadas colocar uma embaixada em Jerusalém vai ter que voltar atrás o discurso contra o Chile etc mas as coisas não deram muito certo para ele pelo que eu pude a gente pôde constatar então a minha questão é se o pragmatismo ele se impõe como uma política externa para o Brasil independentemente de governo pelas nossas capacidades limitadas de ter uma influência no país mesmo que a gente tiver outro Bolsonaro outra pessoa que pense de uma forma extremamente singular que ainda assim não vai ser possível fazer algo tão diferente do que a gente vem fazendo tradicionalmente mas a boa podemos então voltar para a mesa por favor eu tenho pouca coisa a dizer aqui com relação a essas perguntas na verdade no que diz respeito a política ambiental eu estive em um seminário recentemente da Daniela Rachev a nossa nova colega no livro e ela resenhou para a gente todas as consequências nefastas dos quatro anos do presidente Jair Bolsonaro para a questão ambiental barra questão indígena que ela vê essas questões como conjunto e de como é desafiador para o governo Lula atualmente desfazer tudo que foi feito porque claro você pode desfazer isso no âmbito da política mas essa política não se traduz em ações concretas do dia para a noite então esse desafio de internalização de novas condutas não de novos valores mas de recuperar valores que existiam antes e que foram comprometidos durante esse tempo e o desafio é enorme mas queremos não voltar quatro anos atrás acho que a ideia é avançar essa agenda para além do que ela já tinha construído ali naquele momento a outra coisa que eu queria comentar com relação talvez aqui a pergunta do Elton enfim é muito sedutor essa retórica de altivez e de política ativa construtiva proativa a verdade é que o comércio intrarregional nunca esteve em patamares tão baixos então não dá para pensar um projeto de governança regional mais uma vez não se quer usando o termo integração regional diante de circunstâncias que não permitem essa agenda que não conduzem naturalmente essa agenda e aí claro também tem um elemento retórico de dizer ah bom o comércio não existe porque a integração não existiu não sei se isso se sustenta a gente precisaria olhar para o projeto europeu a gente precisaria olhar para outros modelos inclusive do sudeste asiático onde existe sim um comércio intrarregional e não é necessariamente consequência da Ásia são outras circunstâncias outras políticas e também circunstâncias geopolíticas que levaram a isso hoje nós na região e aí eu queria só chamar a atenção para o ponto que a Mariana me traz que a China está fortemente no Brasil quando ela a endereça a pergunta do Ivan Fernandes mas a China está fortemente em todo o mundo não é verdade? então assim é o elefante no no inglês a gente tem essa expressão é it's the elephant in the room é o elefante que está aqui conosco que a gente não consegue deixar de observar e eu acho que isso tem consequências para o desenho institucional dessas iniciativas então eu falava da UNASUL a Maria Herminha falou do BRICS do que é o BRICS hoje nesse novo contexto de uma presença marcante da China na economia internacional me parece que o espaço é um espaço para coalizões e aqui eu queria ressuscitar o IBAS que era esse fórum que em algum momento teve um protagonismo interessante Índia-Brasil e África do Sul é menos defender o alinhamento de posições entre uma Índia que está caminhando na direção oposta ao Brasil de respeito à governança democrática mas mais dizer que o desenho institucional talvez seja mais fluido eu estava no seminário sobre regionalismo semana passada aqui na UNESP e os colegas eram muito críticos dessa ideia de um regionalismo fluido na verdade quem usava o termo eram eles apresentando um trabalho eu não vejo nada de errado com arquitetura fluida se é esse o modelo que atende aos constrangimentos que temos no momento então vamos abraçar a ideia retomar essa noção de coalizões internacionais que foi muito popular ali meados dos anos 90 quando o multilateralismo já começava a não integrar e os países começaram a sair dessa arena multilateral e encaminhar as coisas a não poder cometer ali entre os seus pares então temos não apenas coalizões mas temos um fenômeno que até hoje continua próspero que são os acordos preferenciais de comércio que são nada mais do que esforços bilaterais já entrando em outra arena aqui de endereçar temas que não conseguem ser resolvidos na arena multilateral onde a regra de decisão é o consenso então assim quando a arquitetura perfeita ali com pitadas de supranacionalidade não emplaca rapidamente a postura pragmática encontra alternativa é como um redesenho celular quase quando algumas células não estão funcionando o organismo esse organismo internacional dá conta de criar redes periféricas e a gente vê isso com acordo de preferência comercial a gente está vendo isso neste momento com o órgão de solução de controvérsias da ONC o órgão de apelação está congelado ótimo a gente resolve em outra arena então nunca se teve tantos casos sendo resolvidos ali nos comitês de barreiras técnicas ao comércio de barreiras sanitárias ao comércio porque são arenas também de solução de controvérsias menos judicializadas então enfim queria me estender um pouco nesses pontos eu vou eu vou ter a ordem das coisas são todas questões muito interessantes que dá vontade da gente da gente opinar né eu estou bem na coisa com você eu acho que as capacidades limitares as capacidades do Brasil trabalham na direção de políticas pragmáticas né tudo na relação com os mais os mais poderosos né não dá pra pra falar grosso a não ser uma área que eu vou deixar vou deixar pro final né eu acho que você tem você tem todas o problema é como né é como é que você vai construir essa as respostas pragmáticas elas vão surgir inclusive eu acho que o começo da política externa do Lula tem muito discurso normativo que eu acho que vai começar a desaparecer se eu fosse apostar eu não apostaria que ele continuaria até o fim dos tempos confrontando Estados Unidos eu acho que vai vai assentar né depois da do 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 primeiro momento eu acho que você tem você tem toda toda razão e eu acho que o fundamento é isso são cursos limitados eu vou fazer uma propaganda aqui eu e o Ivan escrevemos um artigo sobre pro SEBRE né sobre o Brasil na América Latina onde era isso que é a questão né quer dizer por isso que eu gosto muito do que a do que a Cristiane falou agora quer dizer não dá pra pensar as relações entre os países da América Latina como modelo da Europa que não tem quem banque porque o Brasil não pode bancar não tem uma Alemanha não tem uma Alemanha junto com a França que cobre o custo né de uma de uma de uma integração maior assim não existe isso então o que a gente viu no trabalho é exatamente como o Mercosul foi se desfazendo na medida que entra a China não é isso como o Brasil faz uma tentativa que a IRSA né que a integração a integração da infraestrutura e não tem não tem dinheiro quer dizer termina um conjunto de projetos nacional o Brasil tenta fazer isso com as empreiteiras não dá certo né tem um suicídio vários presidentes na cadeia tudo que vocês queiram mas era tenta financiar isso com o dinheiro das empreiteiras não tem então qualquer articulação na 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 região tem que levar em consideração duas coisas um que a alternância política é muito alta então não adianta andar rosa andar verde não sei o que porque isso muda não é isso você quer construir alguma coisa sejam instâncias de diálogo etc né superpostas com com eficácia mais longa você tem que descobrir um jeito de passar por cima disso né se não não dá certo e é isso então eu acho que tem um problema de processos mais profundos de aproximação tem que levar em consideração coisa política tem que levar em consideração que as economias sempre foram muito apontaram né sempre foram muito divergentes o processo de substituição de importação não é a promover não ajudou a promover integração então eu acho que é isso é um ponto mais lindo do que eu acho que a Cristiane falou vai ter que ter arranjos mais fluidos mesmo né porque precisa também né algum tipo de interlocução tem vários problemas regionais importantes né crises humanitárias crime organizado meio ambiente tudo isso vai demandar uma certa articulação mesmo que o Brasil fosse capaz de fazer uma política maravilhosa de proteção ambiental na Amazônia então a Paz da Amazônia não fica no Brasil não e está igualmente ocupada por crime por tráfego por contra tudo que vocês tudo que a gente possa possa imaginar antes de ir para o ambiental eu quero eu quero responder do Schua olha eu acho que o Brasil vai voltar à política que tinha antes né que o Bolsonaro um pouco desorganizou quando ela não quis designa mas eu acho que você tem um ponto você tem um ponto importante a constipulência religiosa brasileira né vai ser um fator importante para o Brasil não não brincar com Israel né mas aquela aquela região toda está mudando muito eu fui no seminário ano passado que é uma é uma é uma rede judaica progressista a favor de da 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 solução dos dois estados etc o tema era o oriente médio pós-americano essa é a discussão o que vai acontecer no oriente médio pós-americano né então também tem uma reconfiguração lá e eu acho que o Brasil vai continuar fazendo o que sempre fez falar com os árabes falar com os israelenses não tem não creio que tem tudo bem dentro da esquerda tem uma 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 forte uma rejeição às políticas de Israel né sobretudo as políticas atuais de Israel mas eu não creio que isso não sei pode ser que tenha em algum momento em algum riso mas eu acho que a gente vai continuar fazendo mais ou menos a mesma coisa finalmente a coisa ambiental a natureza é o único é a única área que a gente tem um trufo a única área onde a gente é importante do ponto sobre qualquer ponto de vista é a questão ambiental nós podemos acabar com o mundo né tal como nossa coisa se a gente queimar a floresta como prometia o presidente anterior a gente acaba com o planeta então aí a gente tem um recurso diferente dos outros que são militários não temos exércitos temos essa enorme capacidade de queimar tudo né então eu acho que aí a gente tem um papel importante na construção de uma de uma governança ambiental que diminua um pouco o impacto do que já está acontecendo vai acontecer etc é super complicado mas aí eu acho que houve uma mudança muito importante é uma mudança que veio da sociedade o que aconteceu na primeira governo Lula no segundo etc não pode acontecer não vai acontecer mais dizer, a Marina saiu do governo do Cláudio Belomonte e agora ela ganhou então semana passada o presidente acertou o que o Congresso tinha feito e que tinha negociado o Congresso né então eu acho que a situação mudou complicado não tenho nenhuma dúvida porque mais uma vez aí sim tem interesses internos poderosos tem uma parte do agro que não entendeu ainda que não pode destruir e que é parte do setor que é o motor da economia brasileira só isso então tem um rolo aí tem um rolo com uma parte importante do agro tem um rolo para controlar o crime que entrou na Amazônia em outras áreas de uma maneira muito muito poderosa ainda eu ainda quero saber o que que o grande general Mourão que presidiu o conselho da Amazônia disse que a o que eles fizeram aquele tentando eu tenho uma troca que eu consegui descobrir que a nossa capacidade para lidar com o crime não é alta mas não temos não tem sido não tem sido alta então eu acho que aí é um problema muito complicado mas eu acho que tem uma consciência em setores organizados na sociedade etc que é completamente diferente do que ocorria no governo passado sim tem uma parte do agro e tem a burocracia estatal do petróleo que é poderosa também mas isso posto eu acho que vai ser um jogo e esse é o problema importante que a gente tem eu acho que é da sua bolsa né vixe desculpa é da minha bolsa eu achei que eu tinha desligado não tinha desligado e alguém que vai quer me vender alguma coisa que eu não preciso deve ser claro claro será que é um prango claro bom então queria agradecer a gente já está no nosso horário aqui até passamos pela tamanha diferença então mais uma vez gostaria de agradecer a organização desse evento durante a semana de políticas públicas o Capol os presentes os professores coordenações e principalmente os professores convidados que tiraram o seu tempo para vir nos ensinar muita coisa e nos deliciar com essas se alguém me trouxer eu estou disposta para isso se alguém pode me trazer porque eu não sou capaz de chegar sozinha isso a gente consegue arranjar quantas vezes vocês me convidaram e se alguém for me buscar ou me trouxer muito obrigado aplausos 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 aplausos